É o Remo É o barco, é a onda do mar É o Remo, é o barco, é a mãe e manja Pescador levanta cego, bota a canoa no mar Vai remando, vai remando, vai remando sem parar Arma a rede, joga a rede, deixa a onda balançar Cuidado pescador, pra canoa não virar É o Remo É o barco É a onda do mar É o Remo É o barco É a ceia do mar É o Remo É o barco É a onda do mar É o Remo É o barco É a mãe e manja Enquanto o sol majestoso faz do mar o seu espelho Pescador está na praia e agradece de joelhos A canoa tá cheinha, esperando o contador Canoa ele está rezando e manja quem me ajudou É o Remo É o Remo É o barco É a onda do mar É o Remo É o barco É a ceia do mar É o Remo É o barco É a banda do mar É o Remo É o barco É a mãe e manja É o Remo É o barco É a onda do mar